Vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz as novidades importantes do dia. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para todos vocês que acompanham o Jornal Gente nessa sexta-feira. E hoje eu volto a falar da crise no Oriente Médio. Começando pelos protestos das grandes universidades americanas, como o que acontece hoje na faixa de Gaza. Esses protestos continuam e ganham força. Ninguém está se intimidando com a repressão da polícia por lá, que já prendeu mais de 250 alunos e professores. Os estudantes montam acampamentos que a polícia tenta desmontar e aí vira confusão. Bem, os protestos universitários também ganham força na Europa. Aqui em Paris, a renomada Sciences Po, neste momento, realiza um grande protesto a favor do povo palestino e contra as atrocidades cometidas na faixa de Gaza por Israel. O chefe do Estado-Maior israelense transmitiu mensagem, dizendo que o exército está pronto para invadir Rafah por terra. Veja só. E segundo o Estado judeu, ainda há entre quatro e seis brigadas do Hamas ainda intactas, escondidas na cidade. Assim como o chefe do grupo e cérebro da ação do 7 de outubro, o Yaná Sinvar. O Egito, um dos mediadores na guerra, se diz muito preocupado com a possível invasão, já que há um milhão e meio de palestinos refugiados em Rafah e isso provocaria uma corrida para o outro lado da fronteira. Já são mais, gente, de 34.200 mortos em Gaza e a tragédia humanitária se agrava dia após dia. Convive com a morte, a peste, a fome, a guerra. A ONU e as organizações humanitárias fazem o seu melhor, mas a ajuda é muito limitada. Por isso, uma esperança anunciada pelo Pentágono. Os Estados Unidos começaram a construção do que eles estão chamando de ponte humanitária, que seria a construção de um pier que vai possibilitar a chegada constante de mantimentos à população. Mil soldados americanos já foram designados para a missão. No começo, a ponte vai permitir o carregamento de 90 caminhões por dia, mas a ideia é aumentar para 150. Bem, isso ainda é muito aquém da necessidade do povo palestino na faixa de Gaza, mas já é uma esperança. E o Jornal Gente de hoje tem muito mais assuntos para você. Agora a gente chega com a Thaís Freitas. Tudo bom, Thaís? Ah, bom dia, Sônia. Bota tudo.